Eu espero providências, porque não tenho condições, o mar fica tão bonito assim e de repente ela cai e tem um dano tão grande, né, material desse porte. É uma coisa muito grave, porque poderia estar passando alguém na rua, né, felizmente ou não eu parei o carro ali, mas poderia estar uma moto, alguém conversando em cima da moto, tem um salão, tem um comércio logo ali próximo, que poderia estar esperando para ir para o salão e poderia ter acontecido alguma coisa muito pior. É importante ressaltar que essa rua, ela tem pelo menos umas três escolas de creche e esse é o horário em que as mães estão ou trazendo ou tirando as crianças. Então, poderia ter caído, por exemplo, em alguma mãe que estaria atravessando com uma criança no colo para deixar ela na creche, que é o que acontece, as mães estacionam mais para cima porque a parte de baixo fica muito lotada e elas, com as crianças no colo, deixam nas creches. Então, é um risco que poderia ter acontecido, poderia ter atingido alguém e o peso dessa árvore podia ter causado danos muito maiores.